Fala galera, beleza? É, realmente é isso aí que vocês estão vendo no título lá também, onde mais eu botar isso aí. O blusão vai processar geral, mano, ó, o homem tá, ó, plau, 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 vamos processar, mano, foda-se. Todo mundo que falou dele, imputou o crime dele aí, o bicho tá mandando notificação extrajudicial. Mano, e tem youtuber grande aí já retirando vídeos a respeito dele, um desses youtubers é o Gustavo Lázaro. Gustavo Lázaro, se eu não me engano, tinha mais de 10 vídeos a respeito do blusão e todos já desapareceram, realmente sumiram, mano. Deu uma pesquisadinha lá e sumiram. E ele tá ameaçando mais gente aí, galera, Igor3k, acho que o MyConquister também tá nessa. E eu vim ver isso aqui justamente porque eu pensei, será que eu tô no meio dessa fita aí? Porque assim, mano, no blusão a gente sabe que o bicho é um ogro, né, o bicho é doidão nas paradas. Só que às vezes tem algumas pessoas que acabam pegando pesado demais com ele em algumas críticas e tudo mais. Não tô passando pano pro blusão, não. E é por isso que eu também não vou apagar nenhum dos vídeos aqui, porque eu acho que o blusão até deve imaginar que eu sou um cara que... Os vídeos que eu fiz a respeito dele eu não peguei tão pesado assim. Muitas vezes deveria, mas não fiz. Só que também ele tá botando no balaio aí muito canal que eu acho que não merece essa fita aí. Enfim, vamos reagir aqui o que ele falou. Bora lá. Igor3k do Flowpodcast. Olha, o Igor. Tá? Igor3k do Flowpodcast. Isso aqui é uma notificação extrajudicial pra você. Flowpodcast, Igor3k. Vou te dar um prazo de duas semanas pra você apagar o episódio me imputando crime. Olha só, mano. O blusão... O homem tá puto, mano. Tava usando vídeo de notificação extrajudicial. Era o que faltava mesmo, né? Agora a gente recebe notificação judicial por e-mail, que eu recebo vários, pelo Instagram, por outras redes sociais. E agora vai ter vídeo. Vídeo de notificação extrajudicial. Meu Deus do céu, mano. E o blusão, bicho, é foda, mano. Ele tá puto, mano. Vocês viram? Até eu fiz um vídeo dele recentemente, falando que o jeito que ele tá a barba e tudo mais. O homem tá diferente, velho. O monarque me imputa crime. Eu, Gabriel Monteiro. Se você não apagar esse episódio do Flowpodcast, Igor3k, meus advogados vão processar você. Eu, Flowpodcast. Tá? Esse episódio aqui, vamos ver aqui o que que é... Qual que é aqui? Flow... É... Gabriel... Opa. Eu tô fazendo errado aqui. Gabriel Monteiro. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Será que é esse aqui, ó? Transmitido há dois anos. Episódio aqui 2 e 33, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. O Gabriel Monteiro. Sobre a luta com o Nando Moura. Porrada com o blusão. Qual vai ser? Cara, tem que ter uma... Mas por que o blusão, cara? Não, porque é o seguinte. Teve um flow que eu fiquei puto por causa do cachorro. Ah, verdade. Porra. Tem uma história com o blusão, verdade. Aí eu falei, caralho, minha vontade de porrar ele, coisa e tal. Eu acho até que me excedia ali. Honestamente, cara, hoje com a cabeça que eu tenho, eu acho que o blusão precisa de um tratamento de um especialista. Eu acho que ele... Sem que fosse falar dentário. É, é. Eu acho que ele é autodestrutivo. Eu acho que ele é autodegenerativo contra ele mesmo. Então, é, existe várias formas de você ganhar, é... Bom, o Gabriel Monteiro falando, a gente já tá ligado que não serve de porra nenhuma. Eu sei que muita gente fala a respeito do blusão, mas, né, mano, quem que é o Gabriel Monteiro, né? Esse cara é um verme. Enfim, tá aqui, quem quiser ver o trecho, tá demarcadinho aqui. Eu acho que é esse aqui. Ele falou do Monarque, mas o Monarque nem tava aqui, mano. Quem tava é o Diguinho. Não sei se tinha outro episódio, se eles já pagaram, ou tava aqui. Pera aí, acho que eu passei aqui, eu acho que eu vi o Monarque, mano. Vamos ver. Não, é o Diguinho mesmo que tá lá. É, não, então, ou é outro, ou ele já pagou, sei lá, hein? O papo tá dado. Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Esse você não esperava, hein? Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Notificação extrajudicial pra você também. Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Tô te dando um prazo de duas semanas pra você apagar os episódios de Me Imputando Crime. Os episódios que participaram, Gabriel Monteiro e o deputado federal, Bruno Lima. Gabriel Monteiro e Bruno Lima. Vamos pesquisar aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Inteligência Limitada. Gabriel Monteiro. Ah, já esqueci qual era o nome do outro cara lá. Pera aí. Gabriel Monteiro. Vamos ver aqui. blusão, deve ser esse corte aqui, ó, mano, também, de dois anos atrás. O blusão tá me ligando aqui direto, cara. É mesmo? É. Caramba. Porque o alemão rei mandou um superchat pra nós e falou assim, ó, Gabriel, o blusão te chamou pra uma luta. Isso a gente já falou. Já falamos. Já mostrou o vídeo e tal, então... Aqui, ó, blusão. Vou não cachear ele. Tem certeza... Blusão. Olha o tamanho do braço do cara. Mano, o cara roubou o meu cachorro, mano. Ó, a gente tá no meio do podcast. Eles estavam ao vivo, mano. Tá bom, tá bom. Eu aceito. Tá bom. Ele aceito. Pô, blusão, mas daí é foda também, né, mano? Ó, quando você queria um espaço pra cobrar uma luta ali e tal, o Rogério Villela, ele te deu espaço ali por ligação e tal. Daí agora você vai processar o cara. Acho que a treta dele é com o Gabriel Monteiro, né, mano? Então isso é um tanto quanto complicado, sabe? Acabar envolvendo terceiros aí, que nem o Igor 3K, o Rogério Villela aqui também. Mais pra frente ele fala do Michael Kister, tipo, o Michael Kister fez um react em cima da parada. Então eu acho que o blusão, ele tá generalizando a parada, tá ligado, mano? Tem que ir diretamente na fonte da parada. E quem quiser ver esse corte completo aí vai tá na descrição também. Se em duas semanas, se é uma notificação extrajudicial pra você, se em duas semanas você não apagar os episódios imputando crime a minha pessoa, você, Rogério Villela e o programa Inteligência Limitada será processado, tá? E pra finalizar aqui, Michael Kirsten, tá? Ah, Michael Kirsten, o Kirsten, 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 você tá botando tudo nesse caso. Notificação extrajudicial pra você também, Michael Kirsten. Só react ao caralho. Ah. Você tem vídeo imputando crime também. Você falou pra minha advogada que é só react. Teu c... Ó, já tá com advogada em cima, mas o que o Michael Kirsten falou do blusão? Eu, particularmente, não lembro do Michael Kirsten ter falado alguma coisinha pesada, porque o Michael Kirsten de toda essa galera que ele tá falando aí é o cara mais de boa, assim, o que mais pisa em ovos pra falar das paradas, tá ligado? Eu, sinceramente, custa acreditar, sabe? Que o Michael Kirsten imputou um crime pesado aí no blusão e tal. Até porque ele faz react, assim, como eu. E sei lá, mano, não sei se o blusão tá seguindo conselho de advogado, às vezes por questão de grana, entendeu? Ó, dá pra processar esses caras, porque processo, galera, dependendo... A pessoa utilizou tua imagem, você pode processar quem você quiser, tá ligado? Agora, calúnia, difamação, essas coisas, é outro esquema. Então, eu acho que, sei lá, o blusão, tipo assim, que nem as paradas do Gabriel Monteiro, se ele se sentiu ferido, com um monte de coisa ali do Gabriel Monteiro, ele tinha que ter o Gabriel Monteiro como alvo, não esses outros influencers aí, né? E eu tô falando isso justamente até porque eu faço react, já fiz react de vários vídeos do blusão, tô fazendo react de vídeo aqui dele de novo e... Sei lá, mano, acho que ele tá... Tá muito doidão aí, mano. Deu o cu que tem vídeo teu me imputando crime também. Michael Kust, te dou um prazo de duas semanas, notificação extrajudicial pra você, Michael Kust, você tem um prazo de duas semanas pra apagar todos os vídeos que você me imputa crime. Duas semanas, ou vocês serão processados. Os três se virão com meus advogados, que eu tenho agora um escritório de advocacia à minha disposição. Igor Traskar, Flow Podcast, Rogério Bilela, Inteligência Limitada e Michael Kust. O Gustavo Lázaro foi inteligente, ele já apagou tudo. Tinha mais de dez vídeos me imputando crime lá no canal do Gustavo Lázaro. Se você for agora no Gustavo Lázaro, ele apagou tudo, você não encontra um. Vamos ver aqui, vamos ver aqui então, primeiro aqui ó, Gustavo Lázaro. Vamos ver o canal do Gustavo Lázaro, vamos ver pelos vídeos aqui, e aí se dá pra pesquisar pela lupa aqui. Bluizão. Ô caralho, blusão. Pesquisar. Ó, já não tem realmente, mano, não tem mais nada aqui a respeito. Eu lembro que o Gustavo Lázaro realmente fez bastante vídeo a respeito aí do blusão e tal, eu acompanhei vários vídeos, né, principalmente naquela época do Gabriel Monteiro, e aqui pelo menos o rosto do blusão já não tem mais nada no canal do Gustavo Lázaro. Ele viu que eu tô falando sério. Ele viu que eu tô falando sério. Não adivinha, não me imputa crime. Ele só mostra o que tá acontecendo. Não adivinha? O não adivinha faz react. Uma coisa é você chegar e falar, blusão está... Não, aí você falou nada a ver, velho. O não adivinha não faz react, tá ligado? Agora ele tem um canal de react lá, é News Adivinha e tal, mas os vídeos dele, ele cria uma matéria em cima daquilo, né? E realmente, o que ele tá falando que faz sentido, porque o não adivinha, ele é tipo um canal de notícias mesmo, né? Um jornal, assim, uma parada, um canal de curiosidades. Então ele pega aquilo ali, ele conta as paradas e tal, ele... Algumas vezes ele dá opinião dele, às vezes ele não dá e... E agora, acho que lá no canal de react dele que ele tem, lá o News Adivinha, lá e... Acho que lá realmente tá... Ele tá opinando mais, mas nos vídeos, assim, do canal do não adivinho, é mais uma parada documental, assim mesmo. Tá sendo acusado de abuso sexual. Outra coisa é você falar, esse abusador, esse assediador, filho de uma puta, que é o que eles fazem, tá? Cês estão me imputando crime e todos vocês serão processados por causa disso. Meus advogados estão de olho em vocês. Aguarde. Duas semanas pra apagar os vídeos e as lives. Se não, cês vão se ver com meus advogados. E eles são picas, eles são fodas, tá? Aguarde. Deu papo mesmo, hein? E eu aqui, ó. O bicho falou aqui, ó. E eu parecia uma thumb aqui, ó. Blusão pedófilo, thumb minha. Ih, eu vou pra vala, véi. Só que o que eu escrevi aqui, ó, pode ver. Tem uma setinha aqui apontando pro... Pro... Como é que é o nome desse doido aqui? O... O do cagado lá. E... Ele falou realmente isso, né? Nessas entrelinhas que o blusão é pedófilo. Daí quem clica no vídeo é isso. Mas por isso aqui eu posso estar na reta, véi. Ó, blusão. Não me processa aí não, véi. Fui pego com a boca na budicha no próprio react aqui, mano. Enfim, mano. Esse é o... Nova fase do blusão aí. O homem tá pistola. Ele quer processar mesmo. Aqui, ó. Caneta. Pega a caneta aqui, ó. Vai canetear todo mundo. Porque o homem tá brabo. Aí se ele tá na razão aí é outros esquemas, né? Quem dirá isso aí é a justiça mesmo. Um juiz lá pra frente. Porque... É... Não tô dizendo nada a respeito dos advogados do blusão. Mas tem casos aí que o cara vai meter um processo lá e não dá certo. Nem tô... Não tem como você ter um processo ganho, sabe? A Thais Carla é uma pessoa que faz isso, tá ligado? Ela tem a fama dela de processadora, que todo mundo tem medo. Mas as pessoas não vão pesquisar os processos que ela perdeu. E são vários, mano. Já fiz vídeo aqui no canal que ela perdeu um processo do Léo Lins. Teve um outro canal pequeno aqui também, de uns 30 mil inscritos na época. O cara tinha um vídeo dele com um médico falando a respeito das paradas. Ela processou, ele perdeu. Então, tipo assim, processar, você pode processar quem você quiser. Agora ganhar outros 500. E você, qual que é a sua opinião aí a respeito disso tudo? Deixa aí nos comentários. Você acha que eu vou ser processado também? Deixa aí aqui nos comentários. Tá, Serginho? Você tá fudido, meu irmão. Você vai ser processado. Vamos aguardar, né? O vídeo de hoje é esse. Ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau. Tchau.